E aí Ai filho da puta Susso da porra mano Caralho Ai Filho da puta Olha o safatinho Safatinho vai tomando o cu dele E o outro safatinho vai Tomar o cu dele E aí Gente tudo bem com vocês Quem falou é o corpo trazendo mais gameplay comentado E manos Esse povo da 3A que eles não cansa de Surpreender né velho Os cara até hoje tá atualizando o BO3 Ó Dessa vez trouxeram um mapa novo Na verdade não é um mapa novo né Eles pegaram o mapa da florestinha E colocaram ele todo de neve Provavelmente é Pra promover o próximo COD né Igual eles sempre fazem Caralho eu tô um merda meu irmão Provavelmente é pra promover o próximo COD Mas Eles trouxeram o modo infectado cara Olha isso Quem lembra disso aqui já dropa aquele like mano Modo infected Muito bom esse modo cara E tamo aí né velho Vamo ver aí como é que tá essa bagaça aqui Eu tô gostando pra caralho Joguei só uma partida até agora Vai ter um mini rage aí Cês viram no começo Mas mano É muito da hora É muito da hora Olha eu tô ficando sem bala velho O que acontece quando você fica sem bala? Que porra é essa? Uma bazuca? O que eu vou fazer com essa caralha velho? Ai, ai, ai Por que que esse cara tem pistola? Por que que esse cara tem pistola velho? Eu não sei não mano Cara eu tô fudido Eu vou ficar com esse teammate aqui mano Que eu tô sem bala Timate, olha os cara aqui Timate Ninguém dá essa pistolinha Não tem como pegar a pistolinha mano Eu vou ficar escondido aqui viado Só no shield Você não fala nada não Senão eu vou te Queimar essa cabeça de manucinho sua viado Fica quieta aí Fica quieta aí teammate Volta, 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 volta Você é doido mano Não sai não tio Vamos ficar escondido aqui Que os cara não tão vendo nós não viado De boa Esse cara tem umas tatuagens aqui na nuca velho Olha que loucura Tadinho Tá todo cagado esse maniquinho ó É você mesmo que eu tô falando Por que você tá olhando pro lado? Não pula não Fica quieto teammate Fica quieto Tá vendo que os bichos tá vindo aí Os Os zumbizinhos A zumbizeira Mano, parece que ganhamos esse round aqui Hein viado Pei Pei Ai, 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 ai Ui, teammate Boa, caralho Ixi, moleque Não conseguiu matar ninguém Coitado, véi Esse viado é o mais forte do jogo A arma mais forte é do jogo Já bora caçar esses infectados aqui viado Que o bagulho vai ficar louco Cadê esse trouxa? Ai, pega eu sou o primeiro a morrer, mano Não duvido nada Do jeito que eu sou aqui Eee Já teve neguinho infectado agora, hein Já teve carinha infectado Vamos ficar nesse tronco que é mais seguro Mentira, não pode Não os caras me dão um tomahawk lá de longe Fica esperto aqui, cara Que os bichos não fazem barulho Você tá de boa Esperando vir uns passinhos Tá Nossa Seu bumbuzinho É desse modelo, fi Mas tô esperto Tô esperto aqui, mano Ó, ó, ó Ó Ó os bichos ali, ó os bichos ali Ixi, esse cara aqui Ixi Ah Ai, ai, ai Ah, vagabundo Não Ah, não foi uma boa ideia esse trem Não foi uma boa ideia Vamos fazer o quê? Mete ele, afagadita No bubuzito E o C vai Ai, ai, corre, corre negado Corre negado Fui tacar o tomahawk no teu cara Não deu certo não E vem Cara, tá de doze Aqui Não, nada não Esquece Nossa, vou chegar no shill Ai, ai Um vaca Nossa Agora, velho Agora eu tô com raiva desse Fela da puta Toma esse tomahawk no seu pumbumzinho Seu safado Olha como ele vai Olha como ele vai No shill, no shill E Pá Foi meio errado essa trilha sonora aí Mas Vem, vem a zumbizeira Vem a zumbizeira Os bichos é silencioso Fih, tem que tomar cuidado Tá de boa Vem um bicho te dar uma faquita no bumbum Ó o infectado aqui, cuzão Tá de perto de mim Meu Deus Ó o infectado ali Ó o infectado ali O infectado ali correndo Ih, tá ouvindo Ó o outro infectado aqui Infantria O que que vai fazer? Aqui não Aqui não, vagabundo Aqui você não vai Oh! Oh! Ai, caralho, velho Vambora infectar os caras aqui Atacar o tomahawk Que que eu não tenho pistolinha? Como é que faz pra ganhar pistolinha? Eu quero uma pistolinha Fih, aqui é no silêncio da noite Seu vagabundo Mano, vamos matar esse cara Vou dar aquela mirada aqui Com o meu negócio Ó Ai, fudeu Caralho Ganhamos, viado Ganhamos, como o infectado Eu perdi essa porra Na verdade, cara Esse negócio é muito pica, mano Pelo amor de Deus Que modo maneiro, cara Olha Nossa, tem uma hawk no cu dele, mano Mano, agora eu não vou morrer É sério Não vou morrer Vou conseguir sobreviver aqui nessa bagaça Vocês vão ver Vocês vão ver Quem que é o infectado? Cadê o infectado? Vamos ficar escondido aqui Vamos ficar no chill Ai, a gente não morre Ai, o safado ali Caralho, mano Cuidado aqui Fica Zumbizeira Vem Só mordidinha no papote Tem que ficar esperto aqui Vou ficar voando aqui Que nem um retardado, velho Quero ver Esse cara me pegar no ar Eu estou em cima de você Vagabundo Você não tem visão de mim Não tem visão de mim Já tem dois Esse barulhinho que faz é da hora Olha lá ele Safado Vou pegar ele Vou só na voadinha Só na voadinha Olha o safado aqui Eita, tio Que susto Olha o outro aqui Nossa, tem muito Ai, meu Deus Tá cheio do zumbi aqui, viado Mano, tá cheio do zumbi, viado Mano do céu Mano do céu Tô fudido Tô fudido Tô fudido Eu tô Os caras ficam invisíveis Os caras ficam invisíveis, velho Caralho Eu invisível Apelação nessa porra, velho Desesperei ali Tinha nem o que fazer, mano Olha 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 No ar, viado Que bagulho é louco mesmo Não consegui sobreviver um Não consegui sobreviver um round, velho Um round, mano É muito difícil essa porra, cara Pensa em você ficar sozinho Contra 11 negros correndo atrás de você Não tem como, né, mano Mano, é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Não esquece de se inscrever no canal E é nóis, mano Valeu, falou E fui E aí E aí E aí E aí